Salve família, tamo junto aqui ó Cliente Descolou a tela aqui Agora nós vamos estar aqui colando tá galera É um LG Já mostra o resultado pra vocês Mostra aqui como é que tá Elevou uma assistência Tem muita pouca cola Muito cuidado De puxar que o flex tá lá embaixo Tá funcionando Vamos juntos, já já eu volto aí Mais um celular finalizado com sucesso É o LG galera Vocês podem ver Tá funcionando aqui Só o filé Tá